Música Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira! Primeira Feira de Tecnologia da Faculdade Finon apresenta cultivo e experimentação sobre aspectos da fenologia das culturas do milho e do sorgo. Paracatu Rural está no Youtube, Facebook, Instagram e também podcast. Pesquise na sua plataforma favorita por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Também estamos com o site paracaturural.com Esperando por você! Lá, se quiser, você pode cadastrar o seu e-mail para receber as notificações. Eu volto já já com as informações sobre a Feira Tecnológica. Música Feira Tecnológica Música Bem-vindo ao Paracatu Rural. No dia 29 de maio, o curso de Agronomia da Faculdade do Noroeste de Minas Gerais, Finon, realizou a sua primeira Feira de Tecnologia, um evento ativo e demonstrativo na área de cultivo e experimentação da faculdade para trocar experiências e informações acerca de tecnologias que envolvem o agronegócio e também aspectos da fenologia das culturas do milho e do sorgo. André Rocha Duarte, coordenador do curso de Agronomia, engenheiro agrônomo e mestre em fitopatologia, falou sobre o evento. Aqui é a nossa primeira Feira de Tecnologia da Agronomia, Francis. O intuito nasceu exatamente dos alunos do nono período que fazem a disciplina milho e sorgo e inicialmente era para mostrar para eles mesmos. Mas aí nós tivemos a ideia de chamarmos os alunos da agronomia e alguns parceiros aí da instituição e do curso de Agronomia. Então se transformou nessa ideia que hoje vira realidade, que é a nossa primeira Feira de Tecnologia da Agronomia da Faculdade Finon. Aqui nós estamos no meio do milharal e do sorgo, né? Você pode contar um pouco das cultivares utilizadas, das técnicas de manejo, enfim, do que foi trabalhado aqui com os alunos? Sim, nós escolhemos alguns cultivares de algumas empresas que os alunos inclusive trabalham nelas hoje. E a ideia exatamente era fazer o plantio, acompanhar esse plantio, o desenvolvimento da cultura e hoje nós trazemos inclusive todo o curso de agronomia que aqui nós podemos ver, além dos cultivares, nós podemos ver pragas e doenças que estão acometendo essas culturas. Então, ou seja, nós também temos aqui uma linha demonstrativa de crotalária, né? Que é um excelente adubo verde nematicida na agricultura, hoje muito divulgado. Então, hoje é uma transferência de conhecimento, inclusive dos alunos do nono, para todo o resto do curso que vem pra frente aí. A gente tá... quais são os insumos utilizados aqui, tanto pra prevenção quanto pra fortificação da cultura? Olha, uma dica, uma pergunta muito interessante, Francis. Olha, nós estamos numa academia de pesquisa. Nós estamos aqui inaugurando a nossa área de cultivo e experimentação. Então, ou seja, como não é uma área de cultivo comercial, Francis, não foram aplicadas as medidas corretivas, como fungicidas, inseticidas, acaricidas. Nós fizemos a adubação, como se pede nas culturas, e nós fizemos a irrigação. Por que, André? Mas isso aí e tal. Mas olha, gente, por que isso? Porque os alunos, a minha ideia era realmente dos alunos chegarem aqui e ver pragas, verem doenças, verem os sintomas nas plantas. Porque quando nós vamos numa fazenda, como se diz, comercial, em que o produtor tem que ter esse lucro, o calendário de aplicação de defensivos tem que ser muito rigoroso, porque senão o produtor perde. Aqui não, aqui é um local de aprendizado. Então, a planta está doente, os insetos estão aqui, pragas e predadores. Porque se eu entrasse com defensivos, estaria muito bonito, né? E o que o nosso aluno tem que sair daqui, da faculdade, é saber identificar pragas e doenças. Então, a ideia é exatamente trazer para o campo, no caso aqui de pesquisa, para que os alunos de todos os períodos possam ter o contato com pragas e doenças nas culturas do milho e do sorgo. Há já uma ideia, já de preparar isso, talvez, com outras culturas, como soja e feijão, que acontecem muito aqui na nossa região também? Olha, a ideia, Francis e ouvintes, é exatamente englobar tudo isso aí no futuro. Quando a nossa capacidade é de trazer mais alunos para ajudar na condução dos experimentos, uma vez que, com a pandemia, a entrada tem que ser muito restritiva. Então, como eu estou aqui todo dia, quem conduziu com a irrigação realmente fui eu. Os alunos ajudaram a plantar, nós fizemos uma escala, viemos e plantamos. Mas nós já tivemos essa área aqui, nós já tivemos cenoura, nós já tivemos repolho, quiabo, cebolinha, nós ainda temos. Então, ou seja, a ideia, Francis e ouvintes, é trazer, além do milho e do sorgo, o feijão, a soja, o girassol nós já tivemos um pouquinho aqui, como nós já estamos tendo a crotalária. Nós estamos aqui com umas espécimes de gliricídia, que é um excelente adubo verde usado no Nordeste para alimentação do gado. Então, nesse pequeno espaço nosso aqui, dentro da nossa área de cultivo, a ideia é trazer tudo, é pesquisar, é botar a mão na massa. E, em breve, nós estaremos aqui com toda a carga de conhecimento aplicado nesse solo e dentro dessa faculdade. E nós continuamos essa prosa depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Durante a primeira feira de tecnologia da Faculdade Finon, das culturas do milho e sorgo, os alunos estão podendo aprender na prática aquilo que irão lidar no dia a dia, no campo. Por isso, a experiência está sendo tão importante para os alunos da faculdade, como explicou Michele Machado, aluna do nono período de agronomia. Isso aqui é de suma importância, principalmente para o pessoal dos períodos iniciais, para eles começarem a ter esse contato com as culturas, esse contato com o campo, esse contato com a realidade, contato com pragas, doenças das culturas. E nós fizemos isso aqui com esse intuito. Então, isso aqui foi feito eu e o Alex, que é um outro aluno do nono, juntamente com o nosso coordenador de curso, que é o André. Nós fizemos o plantio aqui da área, dos materiais. O André ficou a cargo da condução, da adubação, da irrigação. E hoje nós estamos voltando aqui. Fizemos a preparação de todos os plots. E colocamos... Nós temos vários parceiros hoje aqui com a gente. Fizemos a identificação dos plots. E vamos fazer um tour com o pessoal aí. O pessoal vai ter a oportunidade de conhecer as culturas do milho e do sorgo. Eventualmente, o pessoal do primeiro, dos períodos iniciais, que tem menos contato. A gente entende que eles têm menos contato. Já tem muita gente, eventualmente, que atua no campo, é claro. Mas uma grande maioria não tem conhecimento. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro contato do pessoal com a cultura do milho, com a cultura do sorgo. Vendo muita praga aí que está sendo problema na atualidade, principalmente a cigarrinha no milho, o pulgão do sorgo. O solo foi preparado, primeiramente. Foi adicionado calcário. Isso ficou a cargo do André. Levantamos os canteiros para fazer o plantio. Fizemos o plantio dos materiais, manualmente mesmo. Riscamos o suco, abrimos as covas e depois depositamos as sementes. E foi feita uma adubação pós-plantio com MAP, que é o adubo que tem, normalmente, 11% de nitrogênio e 52% de fósforo. E o fósforo é muito importante na arrancada de qualquer cultura. A gente sabe disso para estruturar raiz. E, posteriormente, o André ficou a cargo dos tratos culturais. Aqui não foi feito nenhum tipo de defensivo químico. A única coisa que foi feita aqui foi uma única aplicação de inseticidas naturais, de receitas que a gente acha na internet mesmo, alho, pimenta, inseticidas naturais repelentes de pragas. E aqui foi feita uma adubação de cobertura com ureia, que é o nitrogênio. E o que a gente observa muito aqui? O pessoal vai poder observar muito a diferença da cultura do sorgo para a cultura do milho no quesito resistência. Tanto a incidência de lagartas aqui no sorgo e pulgão, o pessoal vai poder ver que as plantas de sorgo estão bem sadias, então quase não teve praticamente incidência de pragas. O sorgo, apesar de ter sido irrigado diariamente, o sorgo está mostrando uma sanidade muito boa também. O sorgo, a gente sabe que o pessoal vai poder ver aqui que ele tem mais resistência ao déficit hídrico. E vão poder ver outra característica, diferença de suscetibilidade e tolerância dos materiais de milho, porque um manejo desse aqui, a gente sabe que é um manejo muito inferior, é um manejo que é feito em uma lavoura comercial. E nós podemos ver alguns híbridos aqui que apresentaram, acima de tudo, apesar da pressão de pragas, de doenças, apresentaram excelente sanidade, e conseguiram desenvolver. A lavoura aqui foi implantada dia 28 de março, então ela ainda não está entregando, não está no final de ciclo, mas o pessoal consegue ver muitas características aqui, consegue ver material de milho que é convencional, não tem resistência à lagarta, consegue ver a dinâmica da lagarta, porque a gente tem material resistente e não resistente, consegue ver a dinâmica do refúgio, como que a lagarta, a praga se comporta na lavoura. Então, isso é muito importante, as características que o pessoal vai conseguir ver aqui são basicamente essas. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, digamos assim, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, aulas à distância e agronomia especificamente é muito complicado, porque agronomia precisa de aula prática, precisa da presença da gente no campo, vendo características, vendo pragas, vendo doenças, e a gente tem que caçar maneiras de superar a pandemia, digamos assim. Então, tudo aqui está sendo feito dentro dos protocolos, nós dividimos o pessoal em quatro turmas, justamente para não ter aglomeração. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse evento aqui, está sendo muito de grande valia para nós e o pessoal está muito satisfeito também, porque a aula à distância é sempre muito complicada, então, a oportunidade que o pessoal tem de ter contato com o campo novamente, eu acho que devagarinho a gente vai voltando. Com o aumento no uso de produtos biológicos nas lavouras, muitos produtores rurais têm realizado a multiplicação de micro-organismos na própria fazenda, visando reduzir os custos, método conhecido como produção on-farm. Fagner Soares Furtado, diretor comercial da Exclusiva Bio, parceira do Paracato Rural, falou sobre essa possibilidade de multiplicação biológica on-farm. A multiplicação de bactérias e fungos on-farm não mais é do que a gente produzir na própria fazenda, na própria propriedade, bactérias e fungos usuais no controle fitossanitário das lavouras. O on-farm hoje visa tratar o solo. O principal manejo do produtor aqui em Paracatu e região são áreas de cultivos velhos, já há muito tempo vem cultivando, e assim o solo necessita de repor, de fazer um equilíbrio. Se na sua propriedade você tem alguma deficiência no solo, de equilíbrio do solo, não mais é do que um equilíbrio do solo, podemos fazer uma sugestão de alguns micro-organismos usuais no comercial para a gente poder fazer a multiplicação na fazenda e controlar, perante o manejo biológico, a gente fazer o controle dessas doenças, que vai acarretar no melhor desenvolvimento da cultura. Bom, nessa experiência aqui da Finon, dos alunos da Finon, não foi trabalhada a questão do solo com esse sistema de multiplicação de bactérias on-farm, mas numa lavoura comercial, isso é o primeiro passo antes de se introduzir a semente no solo, que vai ser feita uma análise de solo, vai estar avaliando todo aquele solo e aí entra esse sistema de multiplicação. Então, vai fazer, quer dizer, aquele remédio na medida certa para que o solo precisa ali. É dessa forma basicamente, não é isso, Fagner? O princípio seria isso mesmo, Franz, porque nós tiramos amostras do solo não somente para nutrição, nós fazemos a análise microbiológica de alguns solos, alguns clientes que nos pedem para fazer essa análise, perante essa análise a gente vai fazer a recomendação de quais micro-organismos que vão atuar de melhor forma naquela lavoura, tendo em vista saber também de qual cultura o produtor estaria implantando. A gente já leva o micro-organismo multiplicado na semente ou no meio de pulverizadores de suco, que a gente tem aí mais usual microm, também podemos fazer via barra e via pivô, que é a nossa região aqui irrigada, bastante irrigação, pivôres. Conseguimos também fazer a introdução desse multiplicado através desses sistemas para poder fazer a aplicação. O primeiro passo é conhecer um pouco da necessidade do nosso cliente, necessidade da lavoura, necessidade da propriedade. Após esse passo, podemos fazer uma sugestão e um projeto para aquela propriedade. Ah, se a propriedade tem X hectares, Y hectares, ou qual as doenças de solo que ela tem, nematóides, ou o problema dela é praga de folha, lagarta, besorros, enfim, ou doença de folha. Então, no meio on-farm a gente tem vários micro-organismos que conseguem minimizar ou também ajudar o próprio químico. que a gente vê aí que moléculas de químicos são muito difíceis, 10, 15, 20 anos para serem descobertas e postas no mercado, onde o manejo vem sendo feito excessivamente, onde podemos perder a molécula rapidamente, com apenas 5 anos. Você leva 20 anos para produzir uma molécula em 5 anos. O que o biológico faz? Junto ao químico. Alguns lugares a gente reduz a dose do químico, coloca o biológico junto. Ou entra com o biológico e depois com o químico. Por quê? O biológico, a maioria das vezes, eu costumo dizer, que ele adoece a praga, que ele adoece outros micro-organismos, tanto macro quanto micro. E quando você vem com o químico, não precisa fazer acima da dose de bula, que a gente vê muitos produtores já trabalhando acima da dose de bula, porque a praga já criou resistência. Então, quando você entra com o biológico, pode entrar com a dose de bula recomendada pelas indústrias, que você vai ter uma efetividade na sua aplicação, porque o biológico, se ele não matar, ele adoece. E uma praga ou um ser vivo e doente é mais fácil de ser eliminado, vamos dizer assim. Fagner Soares Furtado é diretor comercial da Exclusiva Bio. E ele analisou a lavoura da primeira feira de tecnologia da Faculdade Finon, das culturas de milho e sorgo, que não utilizaram então o sistema OnFarm. E falou o que poderia mudar caso tivessem utilizado esse sistema. França, a gente poderia ter agregado, junto com o pessoal da faculdade, o azospirilo, que hoje é muito usual, é o inoculante de milho. Ele promove a interação do nitrogênio com a planta. E também usado como hormônio de crescimento. Seria uma das bactérias que a gente poderia estar usando. Poderíamos usar um fungo muito usual agora, que é o Isária Fumorosa, no manejo de cigarrinha. O manejo de cigarrinha poderia ter sido usado esse fungo, que é bastante eficiente. A gente tem algumas empresas que representam produtos comerciais aqui, em Paracatu, por exemplo, com efetividade excelente. Poderíamos também usar um pulgão, que a gente tem aí hoje, a crombactéria subtsugai, poderia ter feito. A sacropolispora espinosa, que é espinozina, produz o espinosade, no manejo da lagarta também. Poderia ser feito. Então, tudo isso vem numa sustentabilidade. A gente consegue usar, abaixar o uso do químico nessas lavouras. É por aí que a gente poderia estar ajudando e contribuindo também, junto nesse talhão que a gente está vendo. Que está um talhão perfeitamente conduzido. O professor deixou algumas avarias para apresentar para os seus alunos onde não faz o controle o que pode vir a acontecer, né? O Fagner, com as experiências, né, que vocês já trabalharam aqui com vários clientes em Paracatu, vocês já foram às propriedades, fizeram avaliação, fizeram aplicação. Hoje, esses clientes, na sua maioria, eles voltam a utilizar o sistema de multiplicação de bactéria on-farm? Sim, sim. Até porque, ô Franço, esse sistema reduz muito o custo, o custo de produção. E como a gente usa doses maiores do que o comercial, nós trabalhamos aí onde um produto comercial poderia usar 200, 500 gramas ou ml, nós usamos de 5 a 10 litros. Então, a gente, nós falamos que isso promove uma eficiência maior. só, às vezes, de uso contínuo, a gente aumentar as doses. Quando você me fala se os produtores têm usado continuamente, tem sim. Nossas biofábricas, né, que não são nossas, mas são deles, né, com o nosso auxílio, o nosso corpo técnico, tem ajudado a construir essas biofábricas para a gente ter um produto de maior qualidade. Sem contaminação, um produto com a sua composição alta, né, o seu ativo alto. Hoje, a gente tem produtos de um vezes dez a décima, né. Então, a nossa obrigação é produzir esse produto on-farm com a mesma ou uma qualidade parecida, né, com a da indústria. O nosso projeto é um projeto semi-industrial, né, é claro que os produtos que vêm da indústria são bastante efetivos também, mas conseguimos também produzir um produto de qualidade na própria fazenda, reduzindo o custo e aumentando a eficiência. É o ponto de vista que a gente tem visto e o produtor tem visto isso também no dia a dia e nos resultados. Os resultados a campo têm elevado a produtividade ou, às vezes, elevado a rentabilidade, né, porque quando a gente entra, às vezes, a gente não produz num talhão, não chega a produzir a mais, mas a gente joga o custo para baixo. Então, a nossa rentabilidade é mais alta. É isso que nós passamos um pouco aqui para os alunos, né, a gente precisa de profissionais saindo da faculdade conhecendo o Onfarm, até porque conversamos com o professor, né, com o coordenador do curso de agronomia, o senhor André, e foi uma pauta que a gente colocou para ele e levar a coordenação da faculdade. Passa-se um pouco no curso de agronomia sobre o biológico, mas não se fala-se em Onfarm. e hoje Onfarm tem tido uma expressão muito grande porque toda empresa que a fazenda hoje é uma empresa está pensando em sustentabilidade, né, de toda forma, usar um químico a menos, usar um produto ou às vezes ele mesmo já tem algum resíduo que possa virar um produto dentro da própria fazenda. então assim a gente vai aumentando a sustentabilidade de algumas propriedades e ajudando aqui e vai nos ajudar porque se o profissional sair da faculdade já sabendo do Onfarm, conhecendo um pouco o Onfarm, vai nos ajudar a expandir toda essa ideia através da prestação de serviço no campo junto com os produtores. nós queremos agradecer a sua atenção o Paracatu Rural vai ficando por aqui e queremos também agradecer os nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol ainda os nossos colaboradores semanais de conteúdo Vlamir Brandalize Joãozinho Grafista Moacir Naves e a equipe do Paracatu Rural Douglas Oliveira Lohane Marques minha esposa Paula Gonçalves beijo Paulinha abraços também aos nossos ouvintes pela rádio Boa Vista FM em Paracatu e região Amanda Araújo muito obrigado José Cláudio lá na Fazenda Açafrão Dona Divina e seu marido lá no Sítio Sol Nascente e o Geraldinho Barbeiro que cuida aqui do visual do Francis de Oliveira também nossos seguidores do podcast em diversas plataformas muito obrigado pela atenção de todos vocês no Instagram quero agradecer quem está sempre curtindo as nossas publicações o Silvério Lourenço Vanessa Casagrande Catiusca Santos Luciano Lara e ainda o Fábio Fábio Gabriel Lino no Facebook também tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo Leonardo Araújo obrigado Matheus Barbosa também Clemar Oliveira Adriano Azevedo e o Jairo Rodrigues muito obrigado a todos vocês tem também o YouTube rapaz o YouTube passou de 65 mil inscritos Luiz Parejo também Daniel Vargas Brian Torres e Érica Gaia ou Eric Gaia melhor dizendo essa turma e a de fora do Brasil muito obrigado a todos que acompanham também em outros países como por exemplo lá na África a gente tem aí seguidores no nosso canal do YouTube Paracatu Rural está no YouTube Facebook Instagram podcast pesquise aí na sua plataforma favorita para acompanhar o nosso trabalho e compartilhar também nas suas redes sociais tem o site paracaturural.com onde você encontra variação do dólar em tempo real as outras notícias que a gente realiza no Paracatu Rural também e você se quiser pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações de novas publicações o Paracatu Rural é apresentado ao vivo no rádio de segunda a sábado às 7h45 da manhã na 96,5 MHz se estiver próximo a Paracatu dá para sintonizar pelo rádio mesmo se não você pode acompanhar em um aplicativo de rádio como por exemplo o Rádios Net e nós também estamos na TV Milagro frequência 3665 MHz em sua antena parabólica muito obrigado pela sua atenção que Deus te abençoe até o próximo encontro tchau obrigado Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracatu Rural programa Paracatu Rural Paracatu Rural Paracatu Rural Paracatu Rural Paracatu Rural